Bom dia, turminhas! Tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira e a nossa aula de português está começando. Nós vamos fazer as páginas 145 e 146, que é uma continuação da história em quadrinhos que nós vimos na aula passada. Lembram do Snoop do Woodstock? Que o Snoop começa a brincar de rimar e acaba sendo muito divertido, né? Então, é isso aí. Lá na página 145, começa no exercício 5, lá no alto da página, que é uma perguntinha. E a pergunta é, como o texto mostra que o Woodstock ri cada vez mais? Explique. Então, como que fica claro isso no texto? Como que essa história em quadrinhos nos mostrou que o Woodstock ri cada vez mais? Ou seja, à medida que o Snoop vai fazendo as suas rimas, ele vai rindo cada vez mais. Como que a gente percebeu que ele vai aumentando aí essa empolgação, né? E essas risadas? Então, observe lá no texto, né? O que que nos deixa isso claro? Registre aí a sua resposta. Lá no número 6, analise o quadrinho a seguir. O quadrinho é esse aqui. Então, tá escrito, dia quente derrete a gente. E no balão de fala do Woodstock tá a risada dele, né? Então, a expressão dos amigos. É de quê? É de medo, de diversão ou admiração? Fácil, né? Lá na letra B. Como os desenhos mostram que eles estão se divertindo? Então, os dois estão sentados sobre a casa. Então, é isso que nos mostra que eles estão se divertindo? Depois, o movimento da cabeça e a expressão das bocas. E a última opção, o balão de fala com a ponta diferente para cada personagem. Então, olha só. O balão de fala de cada personagem tem a ponta realmente diferente, né? Mas é isso que nos mostra que eles estão se divertindo? Então, vejam aí qual dessas afirmações é a verdadeira, é a correta, né? Depois, virando na página 146, nós temos o exercício número 7. Existe nessa história em quadrinhos uma palavra que representa um som. Ela está no quadrinho número 9. Essa palavra é a palavra que representa o som que fez na queda do Woodstock. Essa palavra aqui, ó. Clunk. E essa palavra, ela é uma onomatopeia, né? Porque é uma representação de som produzido. No caso aqui, pelo tombo, né? Então, vocês vão copiar essa palavra bem fácil aí na linha do exercício número 7. Letra B. O que indica? Então, essa palavra, né? Indica o quê? Nós temos três quadrinhos, né? Com três imagens. A primeira é o Woodstock nadando. O segundo quadrinho, né? O quadrinho do meio é ele no chão, né? Ele após uma queda. E depois, o último quadrinho é ele pulando de cima da casinha. Então, qual que é o quadrinho que representa essa palavra aí que foi escrita aí no quadrinho número 9? Muito fácil, né, turminha? E na letra C. Qual é a reação de Snoopy ao ver o seu amigo cair? O que ele fez? Ele correu para ajudar o amigo? Ou ele fez uma outra rima? Depois, o número 8. Desenhe um quadrinho com outro final para os dois amigos. Então, você vai aqui criar, né? Um quadrinho. Um quadrinho final, né? Fechando aí essa história de um jeito diferente. Então, como que você imagina um outro final? Desenhe esse quadrinho bem lindo, né? Pinte bem colorido. Assim como está aqui na história em quadrinho. Então, turminha, vocês vão pausar o vídeo. Eu já volto para a gente fazer a correção. Prontinhos para corrigir? Então, vamos lá. No exercício número 5, lá da página 145. É como que você explicou, né? A maneira que o texto nos mostrou que o Woodstock vai rindo cada vez mais, né? Por quê? Porque quando ele ri, ele fala assim, re, 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 né? Que indica a risada dele. Mas, a cada quadrinho, esse re, re, re vai aumentando. Ou seja, à medida que o Snoop vai criando as suas rimas, ele vai achando cada vez mais engraçado. Porque o número de vezes que o re, re, re vai aparecendo nos balões de fala do Woodstock vai aumentando a cada quadrinho. Tá? Então, a minha resposta foi assim, ó. O número de vezes em que o re, 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 o re, re aparece em cada quadrinho. Ok? Depois, lá no número 6, a expressão dos amigos, lá na letra A. É do quê? É de medo? É de diversão ou de admiração? É de diversão, né? Eles estão se divertindo, achando graça aí, dessa brincadeira de queimar. Depois, lá na letra B, como os desenhos mostram que eles estão se divertindo? É porque os dois estão sentados sobre a casa? É o movimento da cabeça, a expressão das bocas, né? Que mostra que eles estão se divertindo? Ou, lá na última opção, a última aqui, o balão de fala com um ponto diferente para cada personagem? Não, não tem nada a ver com o formato ali do balão de fala, né? Não tem nada a ver. E nem pelo fato dos dois estarem sentados em cima da casa. Então, o que mostra que eles estão se divertindo é essa expressão facial aí, né? O jeito do Snoopy, de estar vindo com a cabeça projetada para trás, mostra que ele está achando engraçado. E também a expressão do amigo, o movimento das bocas. Então, é a segunda opção. Movimento da cabeça e expressão das bocas. Ok? Então, vamos agora lá para a página 146, para o exercício número 7. Então, a palavra que mostra, a palavra que representa um som, né? Que apareceu lá na história em quadrilhos. É essa aqui, ó. Clung. Clung. Clung, né? E lá na letra B, qual foi o quadrinho que você pintou? Então, essa palavra representa um som, né? Mas que som que é? É dele nadando, né? Do Snoopy nadando? É, aliás, do Woodstock, né? Nadando. É do Woodstock caindo, né? Do tombo que ele levou? É. Então, é porque ele teve uma queda, né? Caiu no chão. Foi o balão que ele fez ao se projetar no chão. E no último, que é aquele pulando de cima da casinha, não. Ele não pulou, ele caiu, né? Ele levou um tombo. Depois, lá na letra C, qual a reação de Snoopy ao ver o seu amigo cair? Então, lá na primeira opção, é ele corre para ajudar o amigo. E não foi isso que aconteceu, né? Lá no último quadrinho da história, mostra ele fazendo uma rima, né? E qual que foi essa rima que ele fez? Riso incontido, deixa passarinho ferido. Então, esse foi o último quadrinho. Então, ele fez uma rima, né? Ele fez uma outra rima. Então, é a segunda opção correta. E lá no número oito, vocês fizeram um outro final, né? Fizeram um quadrinho mudando aí o final dessa história. O que será que vocês fizeram, hein? Vocês usaram aí a cachola e a criatividade? Ah, tenho certeza que sim. Porque vocês são muito criativos e muito caprichosos. Tenho muito orgulho de vocês, viu? Então, nossa aula fica por aqui, turminha. Aliás, a nossa semana fecha por aqui, né? Um ótimo final de semana para vocês. Com muita diversão, muito descanso. Porque vocês merecem. E a semana que vem, a gente se encontra de novo. E a gente se encontra de novo. Para vocês. Obrigado.